Música Vem, que esse amor ainda é meu Troco todos os meus fãs por um beijo seu E essa noite pode terminar E o bate-papo hoje do Namoral é com Luísa Posse. Olha só, hoje está aqui participando de entrevista junto com a Rádio Lumen, a FEM é um programa ao vivo aqui na Livraria de Curitiba. Também tem show na cidade, enfim. Luísa, você está hoje aqui também mostrando seu trabalho, certo? Seu DVD, na verdade seu segundo DVD, sexto CD. E você é diretora artística desse DVD. Isso que é o mais bacana, junto com o Canal Brasil. Como que é essa responsabilidade? Ou seja, você compõe, você canta, interpreta e tal. E ainda pegou a função de diretora artística. Tem uma hora no DVD. Primeiro oi, pessoal, Namoral, Leandro. Tem uma hora no DVD, nos extras, que o diretor cenográfico e tal, que é o Pablo Uranga, fala para mim. Agora chega. Agora você tem que cantar, lembra? Você tem que se concentrar nisso, porque daqui a pouco você não vai saber mais nenhuma letra. Você não vai mais pensar e interpretar. E você tem que se focar nisso agora. Porque foi realmente, assim, é muito barra pesada. Parece tudo um glamour. Mas nos extras tem esse meia hora de intensivo que a gente filmou 24 horas de três semanas dessa preparação do DVD. Foi uma loucura. Realmente foi uma loucura. Não sei se eu repetiria todas essas funções, sabe? Mas foi muito bacana passar por isso. Tenho muito orgulho desse trabalho. Tenho muita felicidade. Ele está me rendendo muitos frutos de poder estar em contato com as pessoas e sentir que ele chega nas pessoas e toca, transforma de alguma maneira. E essa é a função da música, né? Eu lido muito bem com o imprevisto, com o improviso. Minha escola é o teatro e o que eu mais estudei fora a parte teórica era a coisa do improviso. Então acontece uma coisa em cena que não estava combinado. Tem gente que trava e fala, não, para, volta. E eu vou indo. E eu posso dizer que eu contei com a Nossa Senhora da Sincronicidade em vários momentos do DVD. Tem uma parte de uma música que se chama Minha Lua, que eu tinha que entrar embaixo de um espiral, assim, como quem não quer nada. e tal hora ele girava e ele não girou. Só que aí na hora, numa hora X, que ele quis, eu fiz assim, bem de leve, e aí ele começou a girar. Então foi um outro efeito especial. Não precisou parar e tal. Tiveram vários momentos desses no DVD, sabe? De uma coisa que não funcionou como a gente queria, mas funcionou do jeito que tinha que funcionar. E isso foi bem legal também. Tem um momento que quem assiste o seu DVD não tem como não reparar e se emocionar, que é você com a sua mãe. Ou seja, cantando uma música sua, ela interpretando ela, uma das maiores intérpretes do Brasil, cantando ali, você se emociona, isso é visível. E é bacana, porque emociona quem é fã da sua mãe, quem é seu fã. E eu acho que quem não é fã vira fã nessa hora. Como que foi esse momento? É uma catarse, né, esse momento. E essa música até foi parar no Flor do Caribe agora, novela das seis do Jaime Monjardino. Fiquei muito feliz com isso, porque a música tem mais possibilidade de tocar mais pessoas na televisão é uma coisa que aumenta esse poder. Cacos de vida no chão Parte de mim Acha que o tempo passou Outra diz que não Será que você ainda lembra de mim Como eu quero Será que o mar que guardou Destruiu o castelo De conchas e cacos de amor Eu tenho todos os motivos do mundo, todas as emoções do mundo para ficar bem passada com aquele momento. A minha mãe hoje está ótima, está incrível, está toda linda, fênix, Mas naquele momento ela tinha passado oito meses no hospital E eu planejei o dever inteiro sem saber se minha mãe ia poder estar lá, sem saber se minha mãe ia estar viva, sem saber nada. Vê ela entrando, andando, sozinha e cantando divinamente. A música que é minha, bicho, ó, eu arrepio porque são muitas emoções, realmente. Não tinha como segurar. Eu queria Se o coração me ouvisse Não andava assim Pisando em cacos de amor Tem um lado também de televisão, né? Foi participou de reality show, já dois reality shows, né? Um na Record, outro na Globo, participou do Domingão, do Faustão e tal. Como é esse teu envolvimento na televisão? Bicho, eu gosto de televisão. Não sei te explicar. A câmera gosta de mim, eu gosto da câmera, eu gosto desse contato com o público, Eu gosto muito de encostar, de chegar nas pessoas, sabe? A importância que ela tem de entretenimento nos momentos piores, onde nada chega, onde ninguém chega, a televisão chega. E isso me comoveu muito, sabe? Isso me dá muita vontade de chegar onde é difícil. A minha dica de livro é que vocês leiam A Confissão da Leoa, de Miyakoto. É incrível esse livro, Não Pode Deixar de Ler. Me desfiz os meus planos, Acabei com tudo, Cometi desenganos, Fica em cima do muro, São as páginas em branco Do meu futuro Sem você Distraindo a verdade Ligo o rádio do carro, Mas as músicas só falam de amor Acreditei quando disseram Que o tempo cura Qualquer dor Sehe um português de Matt�ê, Com foco de Sleep Saint-Lemã, Pode de FARCEH, Mas, muitas vezes também tem uma Perfeição de mele、 Obrigado.